Fala minha tropinha magrina voz, aí meu pitibuzão, meu lindo, minha linda, meu fofo, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Tropinha, e vocês acham mano que tipo, é possível um PC muito fraco mesmo rodar o Free Fire? Então se você disse sim, essa é a resposta certa, tem como sim mano, seu PC, seu notebook, como é que ele seja fraco Tem como rodar o Free Fire? É só seguir o passo a passo que eu vou falar mano, e já chega deixando um likezinho aí Se você não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeozão insano aqui meu pitibuzão E tropa, eu quero pedir pra vocês também tá passando lá no meu Instagram mano, vou deixar o link aí na descrição tropa E mano, é só mandar mensagem lá que eu vou tá respondendo todo mundo, e é isso família, tamo junto é nóis A culpa é o vídeo passo a passo aí tropa, que tá muito brabo, e fica com vida aí família E na hora que você abrir aí mano, você vai no bagulhinho do Windows, tá aqui a setinha, você vai clicar aí mano E você vai tá pesquisando nessa barriga de pesquisa aqui, painel de controle Ao você achar o painel de controle, vocês vão tá abrindo ele aí tropinha Essa aqui é a primeira dica mano, a primeira dica que você tá fazendo aí muito insano Pra deixar o seu PC que é fraco, suportando o Free Fire, tá ligado? Seu PC que é fraco, vai agora conseguir baixar o Free Fire, esse aqui é o primeiro passo tropa Vai baixar e vai rodar a lista, aí vocês vão clicar em sistema tropinha, depois que vocês abrirem E aqui mano, no cantinho direito da sua tela, vai ter um monte de opçãozinha aí, tá ligado? Aí vocês vão tá vindo nessas aqui ó, que é de configurações avançadas Essa daqui ó, configurações avançadas do sistema, pronto Depois que vocês clicar aí tropinha, vai abrir essa janelinhazinha aqui, tá ligado? Onde tem essas opções aqui, que é as propriedades do sistema tropa Aí aqui mano, tem tipo essas opções de configurações, se você olhar lá tem três Aí que vocês vão tá clicando tropinha, é essa de cima, deixa eu só rachar ele mais pra cá Essa daqui é a primeira do tutorial, a gente vai tá clicando nessa de cima aqui Já cliquei, tá meio lento o bagulho aqui, pronto, pera aí, pronto, agora vai Pronto tropinha, cliquei aqui ó Aí mano, se vocês verem aqui, o meu já tá no canto certo Só que eu vou colocar como se ele viesse, igual ele veio pra vocês, pronto Ele vem nessa opçãozinha aqui ó, baixar e tal Ele vem nessa opçãozinha aqui tropinha Algo que vocês vão tá colocando, vocês vão tá colocando aqui ó, ajustar em obter um desempenho melhor e tal O negócio assim, pronto, vocês vão tá colocando nessa aí tropinha Só nessa terceira, vocês vão colocar mano E aí vai remover tudo tropa, vai remover tudo E mano, tem um bagulhinho da letra, tá ligado? Tem um bagulhinhozinho da letra, que a letra vai ficar bem feia se você não marcar Mas se você quiser marcar, tá aqui a opçãozinha ó Só você marcar pra letra ficar bacaninha Mas, isso aí nem importa muito, tá ligado? Eu aconselho nem colocar a letra bonita e tal Deixa normal mesmo, deixa aquela letrazinha feia, fica mais nessa feia também não, tá ligado? Só menos detalhada, pronto tropinha Esse aqui mano, vai ser o primeiro passo Aí vocês vão tá clicando ok aí, o meu já tá, já tá certinho É só clicar ok, no de vocês vocês vão ter que clicar aplicar, tá ligado? Vocês vão clicar aplicar o meu, eu clico ok, porque eu já tinha feito Tropinha, o próximo passo eu vou fechar aqui, porque eu já tô aqui Eu vou mostrar do zero, tá ligado? Vou mostrar pra vocês do zero, calma, deixa eu só ter esse bagulhinho aqui Pronto tropa, ó, aqui mano, vai ser a mesma coisa, tá ligado? A mesma coisa, vocês vão abrir lá do, do, do Microsoft, tá ligado? Pai brilhante do Microsoft, lá no canto lá Vocês vão abrir e vão colocar painel de controle Mesma coisa tropa, mesmo jeito que vocês fizeram no outro Só que aqui já é outra opção, tá ligado? Vocês vão abrir aí no painel de controle aí tropinha Aí vocês vão procurar por isso aqui ó Neward, exato, esse nome aí eu não sei falar também não E depois tropa, opções de energia Último lá embaixo, tá ligado? Vocês vão colocar isso aí tropinha Aí mano, aqui ó, vai tá alto desempenho Ele, ele não vai começar no alto desempenho, tá ligado? Ele vai começar nesse de cima Ele vai começar aqui ó Na hora que você abrir o seu PC lá, que o seu era do jeito que eu fiz aqui Ele vai tá aí Aí vocês vão colocar alto desempenho Já tá dizendo né tropa, um alto desempenho Aí vocês vão colocar aí mano E depois feito isso tropinha Vocês vão tá abrindo aí o Bluestacks de vocês, tá ligado? Vocês vão abrir o Bluestacks muito sano naquele pig Opa! Aí vocês vão abrir, eu já deixei o meu aberto pra adiantar o negócio né Pra adiantar aí o bagulho Pronto família, depois que você abriu o Bluestacks aqui Vocês vão vir nessas três setinhas Aí vão vir em configurações Essas informações aqui é muito importante Você não pode perder nada Então mano, é preciso que acompanhe até o final Porque eu deixei a essencial pro final, tá ligado? A última é a mais top mano De verdade mesmo Depois que você estiver aqui tropinha Vai ter essa opçãozinha aqui mano Tá aqui todas as opções Você pode tá mexendo nas configurações Família, aqui o desempenho tropinha ó O desempenho eu aconselho vocês Tá deixando isso aqui mano Modo legal Se ele tem uma que eu não sei falar na inglês Aqui tropinha ó Tem os núcleos, tá ligado? Os CPUs, os bagulho e tal Aí vocês colocam igual o meu aí mano Aqui esse aqui do Que é OpenGL DirectX Mano, os caras falando pra colocar esse OpenGL CLS também aí Mano, não dá certo Eu coloquei trava muito Então a costeira você tá colocando DirectX E aqui tropa ó Vai ter os bagulho do núcleo, tá ligado? Se você tem uma placa de vídeo boa Pra gravar live e tal Você coloca os quatro núcleos Mas se não Pode deixar um só E aqui tropinha Se seu PC é fraquinho Você coloca um Se ele é mais ou menos Se ele é mais ou menos Tem até uma giga Eu deixei 2 giga Com o meu tem 6 Eu deixei 2 aqui 2 giga RAM Aí aqui mano Isso aqui pronto Se você olha aí como é que tá o meu aí Você faz do mesmo jeito Tá ligado? Aí tropa Se você tiver a placa de vídeo mano Vocês vão marcar Essa opçãozinha aqui Calma aí Deixa eu só botar Ó Tá aqui Mano, não coloca Tá ligado? Não coloca isso aqui Deixa do jeito que tá Porque vai dar um trabalhinho Tá ligado? E outra coisa Vai travar muito seu PC Muita gente falando Pra colocar esse E na dúvida mano Não coloca isso aqui Porque ele trava bastante Mano, na moral A não ser que seu PC seja bom Aí você coloca ele Se já for um PCzinho da hora mesmo Você coloca Mas se não mano Se for um PC fraco Nem coloca não Que ele vai só tá prejudicando aí E você não vai nem conseguir jogar Tá ligado? Pronto tropinha Aí vai ter a opçãozinha aqui embaixo E tal Aí vocês deixam nela mesmo Tá ligado? Aqui família Ó O meu não tem como selecionar Porque eu não tenho a placa de vídeo Mas se eu tiver a placa de vídeo Você seleciona isso aqui Pra dar um maior desempenho Tá ligado? Você seleciona Pra dar um maior desempenho Aqui você não mexe Pode deixar do jeito que tá FPS deixando 30 Também não mexe não Tá ligado? Isso aqui Esses bagulhinhos aqui mano Você deixa Ó Só copia e cola aí mano Só copia e cola no teu Porque vai ficar bem levinho É do meu Quando eu comprei o PC Tava travando muito Essa questão aqui Da placa de vídeo Você só vai ativar Se tiver a placa de vídeo Senão não vai conseguir ativar Se tiver a placa de vídeo Você ativa Que vai dar um desempenho Bem maior Tá ligado? Aqui família Vamos ver se eu tô passando aqui mano Tropinha resolução aí Vocês podem colocar nessa daqui É uma resolução média Tá ligado? Ela é baixa É a segunda mais baixa Mas ela dá pra jogar legal E aqui tropinha DPI Você deixa 240 Nem muito nem pouco Tá ligado? Você deixa o meio também A não ser que o seu seja Muito fraco mesmo Meu queria Aí você coloca os 160 ali Tá ligado? Aí aqui tropinha Isso aqui não mexe nada Pode deixar do jeito que vinha É o padrão Aqui também não mexe mano Aqui você acha que vai vir já assim Tá ligado? Samsung Galaxy 8 Você deixa assim Isso aqui também não mexe Aqui o ponteiro É o ponteiro bom De usar amarelinho E aqui tropinha Ó Aqui você vê que As de bagulhinho de cor Tá ligado de mouse e tal Aqui mano Pode deixar do jeitinho que tá também Acho que fica da hora Sensibilidadezinha Fica massa Pronto Aqui não mexe E aqui também não Tropa Esse aqui é o O das configurações do emulador Tá ligado? Do Blue Stakes no caso Que é a configuração do Blue Stakes Pronto Já tá topa do computador E a do Blue Stakes Agora a gente vai Entrar pro jogo E deixar a última dica pro final Que é uma dica também Que você vai mexer no computador Pra deixar bem levinho Pro pitbull Pronto tropinha Fechando aqui Agora a gente vai aqui no jogo mano Isso aqui acho que todo mundo sabe Essa parte aqui Tá ligado? Só que tropa Não acaba aqui Eu deixei a última pro final Como eu tenho falado pra vocês Então assiste até o finalzinho Tá aqui tropinha Vocês vão vir no gráfico Tá ligado? No gráfico de vocês Pera aí Minha sense Reita sense do país Revelou 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 Solta Solta Daqui a pouco Os cara tá postando Sense do magrinho Pronto tropinha Tá aqui ó Mano O seu pode suportar o padrão Pode suportar o ultra Mas não coloca mano Tá ligado? O meu suporta Dá pra jogar Mas trava Tá ligado? Trava muito menor Então mano Eu aconselho vocês A gente tá colocando No suave Mas Suavão Tá ligado? Se você quer rodar o Free Fire O seu PC é fraco Coloca no suave Pra ficar bem Insanozinho Tropa Que vai ficar bem bonzinho Aqui é a sense do pai Mano Quem quiser copiar aí ó Já copia aí Pai Tá ligado? Insano viu meu pitch Só capa Só capa não dá Opa Tropinha Agora vamos para A última dica Que eu falei pra vocês aí Mano No caso a penúltima Que ainda tem a última Que é dentro do jogo também Essa daqui é a dica Acho que é a mais importante Tá ligado? Pra o seu celular Tá Seu computador Tá meio insano Aí Pronto Tropa Você vai procurar Services Aqui Services Que é serviço Né? Vão tá procurando Aí tropinha Aí vocês colocam assim Services Services.msc Pronto Aí vai aparecer Isso aqui Vai aparecer Isso aqui Mano Aí vocês vão estar Procurando por esse Nomezinho aqui Calma aí Deixa eu ver se eu achava Aqui Cadê? Cadê? É porque ele fica lá embaixo Você vai procurar no S Tá ligado? Você vai procurar no S Aí quando você achar ele Mano Você vai dar dois cliques Nelos Então você clica no lado direito Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Ele é meio Trabalhãozinho pra achar Mas só uma hora o cara acha Cadê? Porque ele fica no meio Da galera aqui Ele fica meio perdidinho Tá aqui ó Esse nomezinho aqui Cisman Tá ligado? Cisman Vocês vão estar achando Esse nomezinho aí Tropinha Vamos dar dois cliques Com um clique só nele E mano Aqui ó Vai ter as opçãozinha Pra você estar Colocando aí Tá ligado? Você está alterando Aí no seu computador Ou seja Eu acho que o notebook Também dá certo Mano Você depois se dá uma tentadia Você não clicar aqui ó Aí vocês vão estar colocando Nessa opçãozinha O meu já tá Tá ligado? O meu já tá Então você deixa desativado O meu já tava desativado Então não vai ter Tem nem o que mexer aqui Ele vai aparecer automático Mas você coloca desativado Você vai desativado Aí você vai desativar aqui Tropinha Vai dar ok Aqui já foi Só que calma Calma aí Não acabou ainda não Tem outro aqui Muito insano também Meu pitch Mano Se seu PC ficar meio bonzinho Volta aqui Vem dar aquele salvezão No comentário aí Né meu pitch Na moral Tropinha Agora a gente vai para O outro passo aí Mano Que é meio insano também Depois que você fizer Tudo isso aqui Mano Que você já tiver Completado tudo Vocês vão fechar aí Pronto Aí depois que você terminar Isso aqui Vocês vão estar fechando aí Aí a gente vai para a parte Do jogo lá Para você ver O que vocês vão estar fazendo Tropinha aqui ó Vocês vão Muito simples Mano Bagulho de roupa Tá ligado Vocês tudo sabem Mas isso aqui é muito importante Também Vocês vão estar excluindo Pacotinho de roupa De vocês aí ó Pacote de skin Tá ligado Vocês vão excluir ele Tropa Naqueles pica Eu fiquei até Sem vontade de excluir Mas tem que excluir Para mostrar para vocês Pô depois que apagar Mano Eu não entendi Por que eu não apagou Todas as skins Eu não entendi O que foi que houve Eu fui lá no bagulho de roupa E não tinha apagado Mas tá bom Pronto Depois que tiver aqui Mano Muito simplesinho Você vai Colocar Você vai baixar a roupa Tá ligado Você vai baixar Colocar para baixar A roupazinha que você quer Eu vou excluir de novo aqui Porque eu não sei o que foi que houve não Era para ter apagado Todas as skins Mas tá bom Vamos lá Vou excluir de novo aqui E vou ver se vai apagar Ou se vai ficar na mesma Caso fique na mesma Não tem problema Então mano Já vai deixando o like Não entra Se você está gostando Dessas dicas Insana do Magu Opa Naquele pique Então a tropinha Aí depois mano Não deu certo Mas todo jeito Você não faz isso aqui O seu Acredito que vai excluir Você vai baixar Tá ligado Você vai baixar Só a roupa Que você quer usar No momento Tá ligado Você vai baixar Só a que você quer usar No momento E pronto Você vai usar Só aquela roupinha Mesmo Só usar aquela roupa Caso você queira outra Você baixa a outra Entendeu Para não ficar muito pesado Porque quando não tem Muita memória Fica naquela coisa Tá ligado Qualquer besteirinha Pesa Aí tropinha Depois que você já tiver Cuidado o pacote de skin E tudo mano Tem a questãozinha também Do caixa Vocês vão ir na configuração Caixa, caixa Sei lá o que é isso Isso aqui mano Você limpa isso aqui Para ficar cada vez mais Rapidex E pronto família O vídeo foi esse Se você gostou Já deixa o likezão Se inscreve no meu canal E acompanha aí Ó Ativa o sininho Tamo junto É nóis Tchau Tchau